Olá, você como eu podia achar que Madonna e Bolsonaro não tem fãs e admiradores em comum, mas não é que tem? E olha a loucura que o cara fez quando soube que ela estava no Ele Não. Oi pessoal, tenho 43 anos, praticamente a vida toda fã da Madonna. Então aqui vai a minha resposta para a opinião política dela que ela tem aqui do Brasil. E aí Então, vamos lá. Não queima, deve ser do satanás mesmo, depois eu ponho o álcool em tudo. Taco fogo que eu não vou causar um acidente aqui. Aqui ó, tudo original. É, pelo menos o acidente não vai causar, porque não queima. Aqui ó. Vamos ver se queima. E o que é que você acha? Ele fez a coisa certa? Poderia estar doado, ceder isso pra alguém? Ou você acha que é só charminho pra aparecer no vídeo, fazer sucesso no mundo e depois pedir desculpa? Bloco social, deixa sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.